Turma, o Fortaleza acertou a contratação do meia Vinícius Zanocelo. Esse rapaz aí, ó, tava no Santos, mas não se adaptou ao estilo do Odai Helma. E por isso pediu pra ser negociado. Tanto que ele não quis nem jogar a Copa do Brasil. E assim, então, vai jogar no Fortaleza não só a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, como a Copa do Brasil. Zanocelo tem 22 anos, é uma jovem revelação, passou pela Ponte Preta, pela Ferroviária. Vasco tava interessado nele, São Paulo Cruzeiro. Chega por empréstimo até o final do ano, com passe fixado em 4 milhões de euros, mais de 22 milhões de reais. Enfim, vai disputar a posição ali, obviamente, com o Pochettino, com o Romarinho, que às vezes cai ali pelo setor, e também com o Crispim. Vamos aguardar um pouco pra gente saber como é que vai ser toda essa negociação. E ver se ele vai dar certo no elenco do Fortaleza, que terá grandes competições durante a temporada. E acho que por isso precisa de um elenco numeroso e opções pro técnico Voivoda.